Pessoal, antes de começar o vídeo, só um pequeno detalhe sobre o clube de membros, porque o YouTube criou um sistema de hierarquia baseado em distintivos. Se vocês notarem, todos os membros do canal tem o logo vermelho do sexto round ao lado do nome quando comentam aqui embaixo. Só que com o tempo, esse distintivo muda. Aí resolvi seguir a ideia sugerida pelo publicitário André Fortes do Pará, que me mandou um e-mail com os logos do sexto round em várias cores, seguindo a graduação do Jiu-Jitsu. Então, com um mês de clube de membros, o seu distintivo fica azul. Dois meses depois roxo, seis meses depois marrom e com um ano de clube de membros preto. Também já disponibilizei 13 emojis de caretas, figuras, do meio do MMA para vocês usarem nos comentários aqui de baixo. São apenas pequenos detalhes para identificar os membros, que ainda concorrem. As camisas do canal participam do conteúdo, têm acesso aos bastidores, com todo o racional por trás do meu modelo de comunicação aqui no YouTube. Enfim, para entender tudo, é só clicar no card aqui em cima, ou melhor, ir direto no botão Seja Membro Azul aqui embaixo, ou até no primeiro link da descrição que você clica também te leva para o clube de membros. Mas vamos ao que interessa, porque acho oportuno falar sobre o futuro de Thiago Marreta, que por muito pouco não entrou para a história ao virar o primeiro homem a derrotar John Jones de fato. Antes da luta contra o Glover Teixeira, duas dúvidas importantes sobre ele pairavam no ar, uma de ordem física e a outra de ordem técnica. Porque não são todos os atletas que retomam a carreira após cirurgias complicadas nos dois joelhos. E mesmo os que retomam, tem sempre uma incerteza, uma falta de confiança natural, depois de tanto tempo de reabilitação, dor e sofrimento. E acho que nada visto no sábado em Las Vegas aponta para um Marreta bichado, muito longe do lutador que quase foi campeão do mundo há um ano e meio. Porque ele parecia livre em relação aos movimentos, rápido e preciso como sempre. E quero lembrar uma coisa aqui. No total, Marreta e Glover ficaram de pé, trocaram por cerca de dois minutos ao longo de três rounds. E nesse recorte, o Marreta aplicou dois knockdowns. A outra grande dúvida era sobre a defesa de quedas. Marreta conseguiria parar o ímpeto do rival caso o expulsasse da trocação? E ficou claro que a resposta foi não. Glover quedou sem muita dificuldade e sobrou na luta agarrada. No Twitter, o Carioca se disse envergonhado pela atuação, que travou e não fez nada do que treinou na American Top Team. Aí já começou aquele velho massacre nas redes sociais, todo mundo sabia que o Glover ia amassar, o Marreta nunca foi tudo isso e etc. Pra variar, discordo do imediatismo e da noção de terra arrasada. Acho, inclusive, que o Marreta tá muito vivo nessa categoria. E vou explicar por quê. Em primeiro lugar, Marreta era o número 1 do ranking. E mesmo que troque de posição com o Glover, na atualização dessa terça-feira, vai passar a ser o número 3 de uma categoria sem muitas alternativas. Tanto que ele mesmo, vindo do peso médio, disputou o cinturão com apenas duas vitórias. Então segue ali, perto da zona da confusão. É bem verdade que a derrota pro Glover é inapelável. Não dá margem pra dúvida ou qualquer discussão, o que dificulta bastante as coisas. Mas Glover tem 41 anos. Ainda que vire campeão e defenda o cinturão, não vai ficar no trono pelo longo prazo, por 3 a 5 anos. É bem improvável, porque a idade vai pesar cada vez mais. Então essa barreira, essa derrota pesada, não vai tá lá travancando no curto-médio prazo. E o mais importante, a categoria até 93kg hoje, virou uma categoria de strikers. E Glover é, de longe, o melhor grappler do top 10. Ou seja, Marreta não corre risco de enfrentar ninguém com nível parecido na luta agarrada, que na teoria é seu ponto fraco. Olha só a lista. Alexander Rakic, Giri Prochaska, Dominique Reis, Volkan Oslemir, Johnny Walker, o Anthony Johnson voltando. Tem até o Nikita Krylov e o Misha Circo 9, que até derrubam bem. Mas os dois perderam pro Glover exatamente nesse setor. Então tão um degrau abaixo. Os wrestlers brabos, que podiam derrubar e amassar, se retiraram. Daniel Cormier aposentado, John Jones subiu pro peso pesado, e Corey Anderson migrou pro Bellator. Repetindo, com a pressão e a expertise do Glover no chão, não tem mais ninguém. Pergunto a vocês, como dizer que o Marreta não tá vivo se daqui pra frente, virtualmente, qualquer um vai trocar? Esquecemos que o atual campeão, Iamblarovic, já foi nocauteado por ele? Então se o joelho não atrapalhou, o cara segue bem no ranking, nas próximas rodadas, os encaixes favorecerão mais. Me parece agora que é uma questão mental, de não se abalar, não achar que é o fim do mundo. se automotivar pra seguir com fome, repetindo e correndo atrás. Ele, que tem 36 anos, pode se inspirar pelo exemplo do próprio Glover, que em julho de 2018, quando tinha 39 anos, foi totalmente dominado pelo Corey Anderson, acumulou a terceira derrota em cinco lutas, e a maioria das pessoas já o dava como superado. E tá aí cinco vitórias consecutivas, talvez na melhor e mais letal fase da carreira, perto do cinturão, e tudo isso porque decidiu continuar remando, ao invés de sucumbir às críticas e às próprias incertezas. Quanto à próxima rodada, tem o suíço, o Volkan Eusdemir, o número 6 do ranking, e o austríaco, o Alexander Rakic, o número 4 de bobeira. Se ele não sofreu nenhuma lesão, nenhum trauma contra o Glover, vale voltar mais rápido, pegar ritmo e tentar embalar. E como sempre, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acham que o futuro reserva pro Thiago Marreta? Ainda botam fé, confiam, que ele pode vir a disputar um cinturão no futuro, quem sabe? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Ah, e hoje cedo, como prometido, rolou o podcast do sexto round. Eu, André Azevedo, e Lucas Carrano tentamos responder a seguinte pergunta. Glover Teixeira ainda pode ser campeão do UFC? A essa altura do campeonato, ele tem condição de bater Israel Adesanya ou Ian Blachowicz? Já tá disponível aqui no YouTube, é só clicar no link do lado, e também nas principais plataformas de áudio, Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts também. Fechado? Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre, e até a próxima.